Nós só quer um espaço pra poder tirar um lazer Puxa, corta e raspa a minha XRE Sem ter que correr e os homens interromper E vim de caô e a moto querer prender pra quê? Nós só quer um espaço pra poder tirar um lazer Puxa, corta e raspa a minha XRE 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 Vamos lá. 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 Vem, vem na bota, só moleque zica, que dá fuga até na rota. Vem, vem na bota, vem, vem na bota, bota pra acelerar que na fuga nó desenrola. Vem, vem na bota, vem, vem na bota. É o mic, é o mic, é o mic, música nova. Vem, vem na bota, vem na bota, só moleque zica, que na fuga desenrola. Manda um salve pra todas quebrada, é o piloto na pura humildade. Manda um salve lá pro Valo velho. Dom José em Budazarte, Santa Emília e Demor e Jardim Sinira Mutirão, São Saverio, Água Funda, Coab e Vila Fundão Vasquinho, Parque Fernanda, Odete, Santo Eduardo Campo Limpo, Aflamego, Santa na Vila do Sapo É só maluqueiro nato, que estrava os palavreado É o piloto, tá na voz e tá voltando pesado Vai! A NJB Aberto o cinto Porque quem tá no controle do baile Tá ligado o piloto? Vai! Vem, vem na bota Vem, vem na bota Da bota, passeleira, que na fuga nó desenrola Vem, vem na bota Vem, vem na bota Só moleque zica que dá fuga até na rota Vem, vem na bota Vem, vem na bota Bota, passeleira, que na fuga nó desenrola Vem, vem na bota Vem, vem na bota É o Mike, é o Mike, música nova Só maluqueiro especial, que em fuga Essa vai minha culpa